oi gente bom dia boa tarde boa noite você está chegando agora nesse vídeo hoje você depois de tanta pergunta de como essas matrizes que vocês estão vendendo quero ver o tamanho da menina quero ver de quanto tempo elas têm e aí hoje esse vídeo especial para mostrar as matrizes que estão à venda são matrizes que eu estou disponibilizando porque eu tenho três matrizes de cada né então estou disponibilizando aí no catálogo tem as matrizes as cores disponíveis no decorrer desse vídeo eu vou mostrar pra vocês os caldex as cores estão assim tudo do jeito que vocês estão vendo florida essa daqui gente pra vocês observarem olha que coisa mais espetacular essa daqui já é uma black dragon olha o tamanho dessa menina aqui ó essa aqui é uma tamanho dessa matriz linda linda ela vai assim pra você não é cortada tá são matrizes que você pode aproveitar para trabalhar fazer enxerto e trabalhar também botar a mão na massa e pra você trabalhar com rosas do deserto tá essa daí gente essa daqui gente é a bilis olha o tamanho da bilis gente olha o tamanho dessa flor espetacular olha que coisa mais linda olha como ela é grande bonita e aí agora eu vou eu vou tomar né a câmera de quem tá aqui me filmando por trás dela vou mostrar agora para você bem de pertinho nós estamos aqui com variedades de rosas matrizes tudo assim um espetáculo de cores bonita né e aqui é uma parte do meu viveiro tá a outra parte que ainda não sabe não conhece você já viram aí nos vídeos fica no interior então aqui fica algumas delas né e a maioria fica por lá de lá eu fui feio fiz aqui os replantio delas fiz o levantamento do caldex para vocês verem e agora vai precisar somente fazer a limpeza da raízes tá que são as raízes que fica aquelas raízes aéreas precisando ser limpa né e aí ela sendo limpa o caldex ele fica com aquele padrão bonito com aquela beleza estética né que é o que a rosa quer né o que a gente quer também então vamos lá nós estamos aqui com uma variedade isso aqui tudo tudo que vocês estão observando é o cantinho das matrizes e ainda vou ter mais matrizeiras essas matrizes aqui gente ela tá em torno mais ou menos aqui ó é um caldex esse daqui é a a majestade aquela minha majestade de rosa bem bonita né ela já tá botuando de novo tá dando botões já já botuou e esses caldex aqui gente o tamanho dele é em torno de mais ou menos aqui mais de oito anos de compre de idade e ao comprimento delas aqui em torno de quase um metro de altura então isso aqui ó são os caldex ainda tá aqui ó dentro do substrato então nós vamos ver aqui ó para vocês terem uma ideia ela ainda fica plantada dentro do saco bem mais gordinha então olha que o tamanho disso aqui gente nem a minha mão para vocês terem uma ideia não consegue abraçar então como nós estamos aí no black friday quem ainda não sabe ou está sabendo agora porque já anunciei desde o começo do mês o ano vai vai se estender até mais essa semana e vai entrar as rosas do deserto matrizes no meu catálogo do whatsapp ddd85996863978 você vai achar todas as matrizes de cores especiais com seus rosidez bonitinho disponível tá então são rosas grandes bonita graúda para você observar aqui gente olha aqui como é que fica depois que ela tá enxertada quem não conhece nem percebe que ela foi que ela foi feito enxerto dela né na há anos atrás então olha aqui como é que fica a marquinha né então isso aqui são rosas grande ela tá precisando até fazer um novo replantio porque ela aqui ó as raízes já estão saindo por baixo né então são muitas coisas lindas nós vamos ter essa daqui também essa daqui é a lm39 vamos ter duas dela é um chuchu de linda olha como ela é linda né já tá botuando então nós estamos no período de floração período de muito sol até o meio de dezembro o sol aqui gente no nordeste a pique a vapor quente demais mesmo então por isso que elas estão aqui com a quantidade de floração intensa e essa aqui gente é uma lm39 belíssima flor dela olha o tamanho desse caldo aqui gente falar sério essa aqui tem uns 10 anos já ela olha que o tamanho dela vocês terem uma ideia olha que a minha mão aqui tem que ser duas palmos de mão para abraçar esse caldo tá grande tá bonita né então olha aqui ela ela até teve uma uma variação aqui a variação mas olha quem diz que isso aqui aconteceu né isso aqui são histórias de vida de uma rosa do deserto né essa daqui é a única que tem a variada mas é o mesmo valor para todos porque é uma rosa continua sua vida seu ciclo de vida né então vamos ter também gente a deixa eu ver aqui essa essa daqui olha eu vou tomar aqui a câmera né e vou mostrar para vocês de mais pertinho aqui vamos lá essa daqui gente é a magical princess olha aqui que linda tá belíssima né olha só aqui ó a mel a mel tá é a gigante vamos ter também branca de neve gente tá vamos ter a jc20 vamos ter mais essa aqui que a lm39 também já está toda com floração essa daqui é aquela minha paixão gente ela é linda olha aqui ó é aquela rosa do um deserto paixão e é paixão mesmo né porque a gente se apaixona ela é toda toda vermelha olha que lindo olha o tamanho da estrutura dela só para vocês terem uma ideia aqui ó vai passando por aqui ó olha que a grossura o patamar dessa grossa dessa rosa olha que coisa linda grande grande a estrutura dela então vamos ter muita variação de rosas aqui olha essa aqui que coisa linda só que é uma black amareles né olha como tá com três quatro galhos né vamos ter também gente olha que belíssimas aqui olha olha a quantidade de rosas para você ter uma ideia de matrizes belíssimas né essas são lindas outras matrizes grandes graúdas foi feito replantio essa aqui é outra black amarilhas grandona gente olha aqui olha aqui o tamanho dela ó tá vendo ela tá com mais de um metro de altura todas tem mais de 8 10 anos mais de idade tá olha essa lindeza aqui olha aqui a grossura o patamar dessa essa aqui então aqui não dava abraçar mesmo essa grandona aqui ela e ela é a jc20 tá essa lindeza aqui que eu acabei de mostrar para vocês essa branquinha né ela é um branco leite linda 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 olha coisa linda né aquela ali a mel vamos ter mais novidades aqui vamos ver aqui olha aqui olha aqui ó coral anjo gente olha que lindeza a coral anjo também é um caldex gigantério como é que a gente descobre que a rosa tem muitos anos de vida quando ela é mais escura ela tem essas estrias essas estrias se chama é as estrias de vida de crescimento que ela tem então quando caldex ele é bem mais mais escuro é um caldex mais robusto mais grande mais forte com mais tempo de vida certo olha vamos ter essa lindeza aqui que eu fiz o replanteio agora esses dias vou só cortar essas raízes aqui que também tá lindésima essa aqui a branca de neve olha aí branca de neve né ao tamanho dessa menina como tá grande aqui ó viu tá grande enorme vamos ter essa daqui também belíssima também muito grande olha o tamanho dessa garota aqui ó olha os cabelos que ficou do lado de fora ainda tô fazendo replanteio todas né muitas aí para fazer replanteio dela e aí olha como tá grande né temos aqui essa grandona gente isso daqui aquela parideira que eu tenho lá em cima é da mesma família é a jc29 tá olha como ela tá maravilhosamente grande bonita certo gigantério já tá até com flor aqui olha tá dando flor ó e isso aqui é a jc29 ela é boa é uma boa mãe uma boa parideira ela tá vamos ter também deixa eu ver l l 14 olha como a folha dela é bem pretinho gente tem muita rosa vamos ter também gente a bilis a bilis essa aqui ó olha o tamanho da flor gente é enorme bem grossa todas são matrizes olha bilis a bilis ela é uma rosa do deserto gente multipétula olha que espetacular que coisa mais linda olha ela é uma flor eu a flor parece um repolho de tanta é a flor repolho de tanta pétala de flor gente olha aqui nem consigo terminar de abrir a flor as pétalas mas ela é grande abre uma boa ela tá aqui ó tem mais flor aqui dela olha esse tamanho do botão tá abrindo ainda olha que coisa mais espetacular essa bilis é encantadora olha o tamanho gente do tamanho dela da grossura do caldex dela olha aqui ó grande tá plantada num saco bem grandão aí né é a bilis quem quiser a bilis linda 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 o tamanho do caldex dela tá grande grande mesmo viu ó ó bem bonita tá certo continuando nós vamos ter gente essa l14 olha a gramatura do tamanho do caldex dela olha aqui olha olha aqui quanto galho dela olha e olha que que ela tem aqui gente ó flores olha o caldex dela de flores ela está totalmente bem grandona bem bonita tá gente linda 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 gente então quem desejar comprar matrizes comigo tá certo você vai entrar aí no meu catálogo do whatsapp ddd85996863978 e vai encontrar tá uma quantidade grande de matrizes para venda e aí vocês já deram para ter uma ideia do tamanho dessas minhas lindezas são enormes tá você não vai receber coisa pequena não coisa pequenininha isso aqui é tamanho padrão o tamanho padrão como é bonita né olha a linda olha a mãe padrão bebeia rosa olha aí coisa linda tem fim né quem tá recebendo tá ficando apaixonado apaixonado com as minhas rosas né umas rosas belíssimas aí as mais lindas aí do brasil gente fala sério então rosas lindezimas igual essa você só acha que comigo daí a rosa olha o tamanho dessa nossa que padrão gente olha que linda olha aqui é uma black dragon olha aí então tem muitas matrizes aqui eu estou me desfazendo estou vendendo e aproveitando esse nosso black friday e vamos botar para frente essas belezas e quero ver elas aí na casa de vocês aí florindo né que linda isso aqui é uma bridal buquê gente a coral anjo é linda né é linda 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 você já tem a coral anjo eu vou ter acho que somente 2 ou 3 unidades também dela como matrizes tá certo não concorre que ainda dá tempo de você adquirir a sua espero que você tenha gostado deste vídeo porque tem muita gente me perguntando me pedindo fotos individuais gente não tem como é difícil é a quantidade de de muito atendimento muitas mensagens a gente só envia foto depois que a gente tira ela do substrato que ela vai entrar na caixa vai ser embalada aí a gente envia tá certo para vocês a foto que vai a rosa verdadeira que vai para você tá fique tranquila você vai ter sempre um bom atendimento comigo daí a rosa você vai receber lindas rosas tá então me chama aí no whatsapp te aguarda aí tá aqui no site não tem todas todas liberadas tá você vai entrar no no meu catálogo do whatsapp aí você vai achar todas essa daqui tá um buquê gente olha essa é a coral anjo olha que lindezima gente não sei se você conhece mas você tá conhecendo agora a coral anjo linda 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 te espero lá deixa sua mensagem aqui que eu quero saber porque a sua mensagem ela participa do nosso sorteio de rosas do deserto aqui no meu canal tá nós vamos chegar uns 250 mil inscritos tá bem pertinho aí quase batendo na porta e a gente vai fazer sorteio beleza então na descrição deste vídeo aqui embaixo você já tá vendo tá vai ver aí meu número do whatsapp é só entrar em contato aí tá comigo e a gente vai conversando tá certo meus amores minhas lindezas olha aí que além das lindas 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 olha tamanho dessas belezas aqui fiz replantio deles pouco tempo essas beleza já tá precisando de novo e é isso gente até o próximo vídeo se deus quiser e tchau